Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Reno. Vanilson marca primeiro gol com a camisa do Reno, diante da torcida é maravilhoso. O atacante Vanilson marcou pela primeira vez com a camisa azulina. O jogador foi o autor do terceiro gol na vitória do Reno por 3 a 1 diante do Mirassol, no domingo, no Baenão, pela sexta rodada da Série C do Brasileirão. Ele falou da expectativa que estava para balançar as redes e ressaltou a presença dos torcedores nesse momento tão importante para ele. Tinha uma ansiedade boa pelo primeiro gol e estou muito feliz por ter saído em um jogo muito importante. Fazer gol diante da torcida é maravilhoso. Eles estão sempre vibrando com a gente apoiando e também cobrando mais para mim é uma sensação única e espero que venha muito mais, disse. O Remo está ocupando a quarta colocação na tabela da Série C, com 10 pontos. O Leão fez 6 jogos, com 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Até então, os azulinos ainda não conseguiram ganhar duas partidas seguidas na competição mas Vanilson enfatizou o potencial da equipe que destacou o objetivo do time no torneio. Podemos engatar umas 3 vitórias ou até mais. Temos um elenco muito bom para isso qualificado. Quem está no Remo tem sempre que pensar em vencer. É um time grande e temos que brigar na frente no campeonato. Hoje estamos na parte de cima mas o nosso objetivo é ficar em primeiro, comentou. O Leão volta a campo na segunda-feira, 23 de maio, a partir das 20 horas, para enfrentar o Ipiranga, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O jogo é válido pela sétima rodada da Série C. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno. E aí